Salve rapaziada, geração gamer na parada e chegando com mais um vídeo da nossa Master League com Corinthians e ninguém nunca disse que seria fácil. Ainda buscando o primeiro caneco pro Corinthians nessa Master, mano, a gente foi eliminado nas semifinais pelo Flamengo na Copa do Brasil, 2x0 pra eles no Maraca. A gente venceu na Neoquímica com o gol do Cano, tivemos uma chance no finalzinho com o Renato Augusto pra dar um passe pro meio. Ele fez certo, a gente fez certo, mas a inteligência artificial do Péz aqui, mano, simplesmente deu o passe lá na outra ponta pro Romero e a gente tinha o Cano e mais o Pedro Raul fechando pra gente fazer o 2x0, mano, é inexplicável isso. Mas vira a página, vamos em busca, mano, essa série vai ser difícil até o fim. Milionários e River Plate e Libertadores, eu te amo. Temos jogos agora e a estreia no Brasileirão contra o Grêmio. Bora lá então, mano, encarando aí o Milionários, a gente vai tentar fazer uma grande campanha pra conseguir a classificação pras oitavas e mostrar que sim, esse time com mais alguns reforços vai encaixar de vez e a gente vai conseguir o primeiro título aí com o Corinthians. Desce o dedão no like e se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e partiu! Bola rolando, hein? Milionários toca nela, bora Corinthians! Obrigado a todo mundo que tá curtindo também o nosso modo carreira lá no DLS23, no Geração Gamer 2 do canal secundário. Link tá na descrição pra quem não conhece e quer conhecer. Volta aí pro timão, Fagner toca no Adson. Vamos lá, meu garoto, eu confio no Adson pra essa temporada, cara. Eu acho que ele vai desandar, vai começar a jogar muito. Aqui o Fagner traz pro meio, tenta espaço, achou o Roger Guedes, já dominou, chutou em cima. Marcação tava pitando. Bola volta no João Vitor, é o Corinthians pressionando no primeiro jogo do vídeo de hoje. Bola pro Cufre, molecada. Bora, bora, mano. Aí Roberto Carlos, argentino, tentou ela no Renato Augusto e deu ruim. Bola novamente no escanteio agora com o Renato. Ele manda pro Adson, tava difícil, o moleque é baixo. Bola volta pro Fagner. Aí o Andréia, chuta bem demais, fora da área. Passou tirando tinta nessa trave. Volta pro time do Milionários, pode ser direta e lhe manda. Não mandou com tanta força, o Cássio já defende. Saída rápida aí do timão pra gente encaixar um contra-ataque, hein. Bola com o Roger Guedes, dominou, perdeu um tempasso. Segundo tempo já tem bola rolando, Corinthians e Milionários. Bora lá, molequeada. Vamos achar um golzinho aqui pra vencer mais essa. Aí o Cufre recebe. Tem espaço com o Adson, vai garoto, capricha Adson. Como essa bola não foi no gol. Balbuena, tapa no Renato, dele pro Andréia. Acelerou a jogada, Pedro Raul, Germancano. Travado, mano. Vai bola sobrando pro Milionários. A gente mata a jogada ali, o Juizão deu vantagem. Vamos, Balbuena, chega junto. Não dá espaço pra eles, o Milionários chega. Bola atrasada, Adson. Recua ali com o Cássio e ele sai na categoria pro Fagner. Que saída pro contra-ataque do Corinthians. Fagner acelera a jogada. Já trabalha lá no Pedro Raul. O Fagner parou, velho. Gerou, vai chegando no mano a mano com o Cássio. Salvou o Cássio. E a gente pode ter o contra-ataque agora. A ligação é rápida. O tapa ali é bom. Pedro Raul já perdeu a bola. Vamos trocar os dois pontas e também os dois laterais. O jogo tá acabando já, mano. Daqui a pouco acréscimos. Vamos ver se essa formação agora vai dar pra surpreender. E a gente faz um golzinho. O time não tá jogando bem, mas tá somando um ponto fora de casa. Aqui o João Vitor rafasta. Bola ainda pingou pro Milionários. Andréas faz a falta. Pra matar, mano. Pra matar o Milionários no último lance. Acerta esse gol de falta. Era defensável e muito pro Cássio, mano. Mas não sem motivo ele não soltou. Ele correu em direção pra frente e depois pro lado. Quando viu já era. Vamos que vamos dar mais um ataque, hein. Olha o Rody dominando. Vamos buscar o empate, Corinthians. Gustavo Mosquito pro Renato Augusto. Pressionado. Ele toca. O Rody vem acelerando. Linha de fundo. Cruzamento. Era pro Cano. O goleirão Vargas foi esperto demais. E a gente perde na Libertadores. 1x0 pro Milionários. Agora olha o que temos, mano. Zero pontos em dois jogos. Duas derrotas. Tá ficando ensandecido pro Corinthians. A gente agora só pode somar a 12 pontos, cara. Então temos que vencer aí praticamente todos os quatro jogos. Pra ter chance nesse grupo. Lado positivo que temos finalmente a volta do Yuri Alberto. Recuperado de lesão, mano. Ele faz uma falta danada. A gente vai deixar o garoto Felipe Augusto aí no banco. Assim, mano. Como o Pedro Raul. Que são dois caras que podem sim fazer parte sempre do segundo tempo. Com o Yuri a gente chega a 90 de espírito de equipe. Vida ou morte, mano. Vida ou morte. Não tem reset. Esse canal não tem, mano. Então perdeu hoje. Arruma a malinha. Volta pra casa. Que a gente terá três jogos. Três derrotas. Somaremos só nove pontos mesmo. Se a gente vencer as três últimas. E é jogo no humano. Mais difícil momento de todos. Jogando no Eu Monumental. Já começa ali Renato Augusto. Na mais pura raça corintiana. Dividindo e ganhando essa bola. Ficou embolado ali. Sofreu falta. Não fez simulação. Seguiu no lance. Botou o goleiro pra trabalhar. Quem sabe, hein, velho. Quem sabe a gente consegue um milagre. E vence aqui o River. Com a péssima fase que a gente tá vivendo na Liberta. Bola pro Watson. Brigou, vai sobrando. Tirou o Quinteiro. Aí bola com o Renato Augusto. Já vamos inverter essa jogada aí pro Cufre. Vai, Cufre. Roberto Carlos Argentino. Tenta ganhar do Fernandes. Velacruz tá com ela. Tocou pro meio da área. Tirou o João Vitor. Roger Guedes completando. E o Corinthians saindo pro contra-ataque. Renato Augusto não. Consegue a finta pra tocar pro Andréas, mano. E o River vai chegar. Tirou. É nossa. Vamos lá, Cufre. Já liga essa pro Roger Guedes. Tá marcado aqui, mas o Andréas tá livre no meio campo. E é ele quem recebe. Já aciona ali o Yuri Alberto. Tem passagem. Tem boa do Watson. O Yuri traz pro meio. Tocou. Momento exato. Linda. Bola pro Watson. É agora. Passa no meio. Bola pro Roger Guedes. Vamos, Corinthians. Vamos, Corinthians. Gol do Timão, rapaziada. 29 minutos. É contra o River. É o monumental. A gente tem que vencer de qualquer maneira. Uma derrota aqui a gente já tá garantindo. Não sobe, mano. Não vai pras oitavas. Então, é tudo ou nada. Dá 1x0. Agora vamos fechar a casinha e jogar no contra-ataque. Tô falando pra vocês, mano. O Yuri Alberto é diferenciado nesse time. E o Watson vai fazer a temporada dele aqui no Corinthians. A gente vai usar muito a velocidade do moleque. Andréas Pereira. Tá marcado. A gente tá certa recuada agora. O time não vai dar bobeira. Vamos inverter. Aí sim, hein, mano. Olha o Watson. Olha o Watson. Moleque tá demais nessa ponta. Ele aparece sempre livre. É muito veloz. Bola pro Renato. Toca no Yuri. Tem a aproximação. E o Yuri Alberto tenta limpar a jogada. Deu ali o tapa pro Roger Guedes. Chegou. Pintou. O segundo. Cara. É aí. Essa é a pegada. Acabou a primeira etapa. A gente conseguiu neutralizar o ataque do River, que é o líder aí desse grupo. E a gente tá marcando bem, mano. Fizemos o nosso golzinho. Criamos uma outra boa chance. E tamo aí no embalo. Bora pra segunda etapa, então, manos. Bola de pé em pé pra gente segurar esse placar. E quem sabe ampliar ele ali pra ter uma folguinha no resultado. Roger Guedes. Já tem bola invertida no Watson. Aí a gente forçou o passe. Mas o Yuri domina. Caiu ali. Pediu uma falta. Juizão nem olha pra ele. Segue a jogada aí pro time argentino. O Albuena faz o corte. Tem um cofrê com ela. Vamos sair tranquilo. Vai de pé em pé. É só cadenciar. Esse jogo vai ser dramático no segundo tempo. Eu tô ligado. Mas se a gente jogar sério. Jogar bem. Eles não vão ter chance. Bola do Watson. Renato Augusto. Tá marcado. Distribui. Aí o Andréas. Já bota o Roger Guedes ao torno do gol pra trabalhar. Ele vem dominando. Procurando espaços. Linha ali do River. Tá fechadinha. E a gente não se aproxima, né? Era jogada ali pro Andréas Pereira. Chegar junto. Pra receber um passe mais pro meio. Ele ficou bem recuado. Por causa da seta. E o River agradece e desce com o Quinteiro. Dele pro Fontana. Eita. Vai Balbuena. Não deixa o cruzamento. Bola venenosa. Subiu o Paradella. Cássio já vai batendo tiro de meta com o Fagner. Dois experientes e muito desse time. Bola pro Adson. Tá aí o moleque dominando. Segurando. Esperando marcação. Ele sabe jogar. Ele sabe matar essa aí. Segurar o placar também. Tá esperando marcação e passagem do Fagner. Toma um, dois. Pode cruzar. Prefere voltar aí com o Adson. Tá no meio. Tá livre. O Renato Augusto. Chuta bem. O Enzo Pérez já marcava. E tem a aproximação do Cufrê. Vamos lá, Roberto Carlos Paraguaio. Argentino. Ele tira. E sobra nossa ainda, hein? Cufrê. Toca pro Roger Guedes. Tenta dominar. E acaba sendo desarmado. Mais uma do timão. Adson pro Renato. Protege, cara. Distribui com o Andréas. Vem chegando junto é o Roger Guedes. Cara, aparece, mano. Vai, time. Desmarca. Vamos, time. Vamos. Andréas com ela. Toca de ladinho pro Fagner. Dele pro Adson. A aproximação agora seria boa, hein, Fagner. Vamos rápido, Fagner. Falta pro Corinthians, molecada. Olha só, velho. Goleiro tá acreditando que a gente só vai mandar essa na área. Ele tá marcando bem lá na frente. De repente, a gente pode tentar surpreender o cara batendo daqui direta pro gol. É o que a gente vai tentar fazer. Preparou o Andréas Pereira. Ah, na trave. Na trave. Ele não chegava nessa bola nunca, moleque. Ele tava esperando. Era um cruzamento. Surpreendemos ali. E segue o Corinthians no ataque. Renato pede no meio. É pra bater de primeira. Desviou. No Germancano. E o goleiro no susto defende. Delacruz saiu, hein. Eles colocam camisa 10 ali. Vai pro Trudonado River. A gente segura a pressão. Tá segurando a posse de bola aqui no ataque. Vai botando eles na roda. A abertura ali seria maneira se chegasse pro Fagner. E ele domina. Já vê o Adson. Vai, moleque. Vai. Ele tem alegria nas pernas. Bola sobrou. Bateu na canela do Yuri Alberto no calcanhar. E não entra, mano. Eles desarmam. E a gente mata a jogada aqui. É a chance do segundo gol. E Balbuena amarelado. É hora mais do que nunca de ficar ligado nessa última jogada, hein. Soares mandou pro meio. João Vitor tá com domínio dela. Marcação aperta. Ele sai com o Cufre. Vamos lá, cara. Se der ruim, isola. Isola. Bate pra frente. Germancano vai buscar. Vai acabar o jogo, mano. Uma vitória raça corintiana pura. Pra voltar a Libertadores América. Fim de papo. Roger Guedes faz. Aos 30 minutos. A gente consegue derrotar o líder do grupo. No eu monumental. O poderosíssimo River Plate. É pra dar moral, velho. É pra acreditar que sim. Ainda dá pra buscar essa classificação. Vamos ver agora como ficou nosso chaveamento. A gente segue na lanterna. Aliás, o River não era o líder, né. O River tinha 3 pontos. E eles caíram pra terceiro lugar. O Emelec, que tá disparado ali com 7. E é o único time invicto ainda desse grupo. Tá aí o Tite dando entrevista. A gente tá ligado que agora, mano, é a estreia no Campeonato Brasileiro. E muitas perguntas aí, com certeza, vão vir diretamente aí do time reagindo na Libertadores, né. Vamos pra cima. De olho no Mercadão da Bola. Oferta pelo Cássio. Vamos recusar. E pro Gustavo Mosquito. Cara, vai. E o Gustavo é reserva. A gente já tá jogando aí bem com o Adson. E tem o Romero. Vamos tentar negociar. Ele tá valendo 89. Eles estão oferecendo 56. Vamos ver a multa. Cara, a multa é de 85. Vamos pedir a multa recisória dele. Garoto Felipe Augusto também tem oferta do Gamba Osaka do Japão. É o moleque que a gente ainda não utilizou. E a gente vai ter que utilizar pra manter esse moleque no time, cara. Por enquanto, vamos recusar. Eu tenho... Eu acredito no futuro dele. Porque ele tá com 18 anos apenas. E tem 73 em overall. Dá pra chegar muito, mano. Só um jogo disputado aí com a camisa do Corinthians. E ele é um centroavante alto. 1,86. Rafael Ramos finalmente chegou a oferta por ele. E vamos vender, cara. Pro Red Bull Bragantino. A gente já tem o Rodinei no banco. E o Fagner de titular. Zagueiro Bruno Mendes. Também a gente não tá utilizando ele. Mas precisamos. É, a gente tem o Marlon Borges emprestado. E vamos deixar o Bruno Mendes ainda no nosso time. E o Guilherme Biro é empréstimo, cara. Vamos emprestar sim. Pra ele evoluir. Já que a gente tem o Piton ali na reserva do Cufrei. Tá aí o Tite dando aquela palestra. Depois de o Jogo da Vida ser realizado. Realizado lá no Eu Monumental contra o River. E a gente vai manter novamente o time titular. Porque, mano, é brasileiro. A gente precisa vencer. E lá pro segundo tempo. Se a gente tiver com uma boa vitória. E a gente poupa os cinco jogadores aí, pelo menos. Que é o máximo que a gente consegue substituir. Agora que a estreia no Brasileiro é contra o Grêmio na Neoquímica Arena. Mando de campo, tu tá ligado. A gente não pode desperdiçar tantos pontos. Como a gente perdeu aí na última temporada. E quase não deu a vaga na pré-Libertadores. Capricha, Renato. Manda essa na medida. Cufrei subiu. Sobrou. É pro Fagner. Tem espaço. Tem ali o Andréas sozinho. Limpa. Jogada. Andréas Pereira. Renato Augusto. Vai tentar. Vai tentar. De todo jeito. Mas parou. A jogada tem falta pro Timão. Falta em cima do Andréas. E dos cobradores. Vamos de Yuri Alberto, mano. Ele já fez um gol e ele bate bem. O Andréas é mais pra pegar de longe. Bora tentar. Capricha. Capricha, Yuri. Capricha, Yuri. Ah! Muito fraco, mano. A gente não tá acertando o calibre exato. Cara, que batida foi essa? Pegou ali na veia o jogador do Grêmio. Primeiro eles tentaram. A gente cortou fácil ali na falta. Mas olha a traulitada, mano. No meio ali de frente pro Cássio. Tem bola chegando aí com o Roger Guedes. Último lance do primeiro tempo. Quem sabe agora. Meteu essa no cano. Deixou no chão. Goleiro cruzou pro Yuri Alberto. Gol do Corinthians. É de Yuri Alberto. Vamos, mano. O time não tava rendendo o que a gente esperava. Mas consegue achar um gol aí no finalzinho da primeira etapa. Boa jogada do cano. Nada, nada, fominha, né? A gente poderia ter chutado direto, mas tava sem ângulo. Preferimos o toque na área. E ele veio na medida pro Yuri. Vamos lá, Fagner. Vamos lá, Fagner. Desarmou só na bola. Segue o timão pro contra-ataque. Bola no Yuri. Já viu o Germancano. Esticou ela pro argentino. Ô, goleiro. Saiu. Tá com gol aberto. Quase, quase. Mano, deu pro Roger Guedes. Aqui o Cufre domina. Sai ali pelo meio. Vai, Cufre. Passa, passa. Toma essa. Capricha agora no cruzamento. Olhou, parou, cruzou. E Yuri Alberto. Milagre. Milagre do goleiro. Vamos de Mauro Júnior no lugar do Renato Augusto. Aí pro segundo tempo. Vamos de Michael no lugar do Guedes. Também cansado. E vamos meter o garoto, hein? Felipe Augusto. Pra jogar alguns minutinhos ali. Ah, ele tá certa pra baixo, né? Então vamos de Jeromel só por essa questão. E Rode e Piton também na parada. Cinco alterações. Rodinei agasalha ela e sai jogando lá no Adson. O garoto tem o domínio. Tá jogando bem, mano. A fase tá boa pra ele. Mauro Júnior. E o Yuri Alberto vai timão, vai timão. Bola com o Adson agora. O Rode chegou e encostou. Rodinei pra encarar. Tentou puxar. Puxou bem mal. Bem mal, cara. Fim de papo. Yuri Alberto. 1x0, mano. Vencemos na estreia do brasileiro. E começamos bem melhor do que no ano passado. Onde a gente só empatava, né? Respira fundo, mano. Tem muito campeonato pela frente. E também tem a Libertadores, que é a nossa pressão. Agora o jogo da volta contra o River e na Neoquímica Arena. A gente descansou vários jogadores. E vamos tacar, mano. Quase todo mundo 100% fisicamente. E o Espírito subiu pra 9-1. Porém, o Andréas Pereira tá setaça pra baixo, mano. E ali não pode, né? Ali não pode ter um cara assim. Porque a gente vai apanhar. Vamos ter que ir com outra formação. Mas tudo isso no próximo episódio. Tamo junto. Deixa o like, vacilão.